Música de minha autoria Ela é bonita, ela é artista Inteligente e racional De noite se joga na pista De dia ela é normal Intelectual Intelectual Ela é bonita, ela é artista Inteligente e racional De noite se joga na pista De dia ela é normal Intelectual Intelectual Já faz um tempo Que eu tentei dizer Do meu amor Do meu querer E quando for tarde E eu não Puder falar O único jeito É ver você passar Essa menina Quando passa muito linda Me deixa viajando Já faz um tempo Já faz um tempo Que eu voltei Minha cabeça Já estava virando Ela é bonita, ela é artista Inteligente e racional De noite se joga na pista De dia ela é normal De dia ela é normal Intelectual Intelectual Ela é bonita, ela é artista Inteligente e racional De noite se joga na pista De noite se joga na pista De dia ela é normal Intelectual 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 Já faz um tempo Que eu tentei dizer Do meu amor Do meu querer E quando for tarde Eu não puder falar O único jeito É te ver passar Essa menina Muito linda Quando passa Me deixa viajando Ok Leitura